Um outro exercício interessante ao instrumento é a gente marcar uma extensão, uma região determinada. Eu vou fazer agora um exemplo, improvisando sempre dentro de uma oitava. Vamos lá. De Dó para Dó. Dó para Dó. Dó para Dó. Dó para Dó. Agora de Fá, tem o outro Fá. Agora de lá para lá, agora de Fá.